Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para um torneio pauper jogando de Mardu Synthesizer. Eu joguei esse torneio essa semana, nessa terça-feira, ontem, com um deckzinho Mardu que fez 5-0 recentemente, né, nas ligas pauper. Eu achei interessante essa lista e parece até razoavelmente apropriado pro meta ali. Tem o Crark ali pra poder limpar o Monohead, apesar de que esse Monohead vier muito rasgado, às vezes esse Mardu fica meio lento, né. E tem também o Navigator's Compest pra ganhar 3 de vida ali quando entra no campo, que pode ser voltado pra mão com o Mint Hawk e também Core Skyfisher. Além de utilizar ali o Refurbished Familiar, né, que é criatura ali de MH3 ali que pode ser também muito bem utilizada, né. A gente tem os terrenos artefatos ali pra afinidade. E uma coisa importante em relação ao Refurbished Familiar é que é mais uma forma ali de voltar com o Glint Hawk e o Core Skyfisher e fazer de novo. Seja pra descartar a carta da mão do oponente ou seja pra comprar a carta se o oponente não tiver já nenhuma na mão. Eu fiz só uma pequena alteração na lista que fez 5-0, porque ela tava usando duas cópias de Blood Fountain. Mas eu, né, só que já tava usando um Homem of the Dead, né, então era dois Blood Fountain e um Homem of the Dead, eu achei que era muita coisa. Então eu tirei uma Blood Fountain pra colocar mais uma Thief in Blade, que tava com uma cópia só. Mas eu acho que dá pra usar duas cópias, porque é uma carta boa também, né, é um editor ali que pode reaproveitar com o Core Skyfisher com o Glint Hawk. E acabou sendo bem útil no torneio, inclusive foi muito bem no torneio, né, já quero deixar isso aí porque a gente conseguiu um ótimo resultado. E o deck ali vai utilizar a Ikor com Deadly Dispute pra comprar cartas. Lembra bastante o Affinity, né, apesar de que não tem Mirenforcer, mas tem o Refurbished Familiar. É como se fosse um Mardu Affinity sem Affinity, né, no caso só o Refurbished. Tem duas barganhas pra ganhar vida, ganha 4 de vida com o Refurbished. Não é tão boa a barganha aqui nesse caso, porque a gente não vai ganhar muita vida, mas ganha um pouquinho ali já ajuda um pouco. Mas nada demais também. Bem, daí no Sideboard, eu acho que é o grande... Inclusive eu deixei o Sideboard enorme aqui, né. É uma grande questão desse deck aí o uso do Sideboard, porque dá pra adaptar muito bem ao meta, né. Então a gente tá com um Navigators com PES e um Crark contra a Monohead, dois Electricry também. Quatro Duras contra decks Controle, imagino eu. Uma Nihill Spell Bomb no Main e uma no Side contra decks que vão usar Cemitério. Importante, né, ter essa possibilidade aí. Um Castdown e uma Thief in Blade, remoções ali contra decks específicos. E dois Gorila e dois Casting to the Fire no Sideboard. O deck me pareceu bem bom, assim, no torneio, bem equilibrado. Então, queria trazer aí pra vocês aí essa gameplay. E vamos lá, né. Inclusive, né, quero fazer aqui um recado em relação a Top Decked, que é um site e também um aplicativo de celular. Onde vocês podem cadastrar os decks de vocês. E aqui, no caso, eu cadastrei uma Arduino Synthesizer aqui pra mostrar, né. Tem algumas ferramentas aqui que vocês podem escolher, né, de como vocês querem visualizar os decks. Tem também a visualização pelo celular, né, do aplicativo. E eu gosto de utilizar esse Playtest, que a gente pode... Opa, não é esse daqui, peraí. É o Simulate Deck. O Simulate Deck, aqui vocês podem ver que, por exemplo, essa mão eu equiparia tranquilamente. Tem duas mana, o Ikor. Vamos ligar só pra ver uma mão nova. Essa mão aqui eu ligaria um terreno só, tanto na Play quanto na Draw. Acho que tá meio arriscado, talvez no máximo na Draw, por ter o Galvanic também. Essa daqui equiparia, equiparia, tem o Refurbish no turno 2 e tem o Deadly Spilt sacrificando o Refurbish. E tem o Crark, se for contra a Monohead. Essa daqui é o equiparia, eu acho, mas ela tá bem lenta. Esse aqui é um Castdown. Ikor e Glint Hawk. Essa mão não tá boa, mas eu acho que equiparia, sim. E essa daqui eu me ligaria com certeza. Então, basicamente é isso, galera. Esse é o Top Decked. E tem o cupom do canal, que é VEBERDESK, que dá 10% de desconto na Top Decked, no plano que eles têm lá, que vai dar ainda mais vantagem, ainda mais ferramenta desse site, desse aplicativo. Então, utilizem o VEBERDESK pra ajudar o canal. Inclusive, em uma comissãozinha aí, se por acaso alguém for utilizar o código. E no mais é isso. Então, vamos que vamos. Bora pra gameplay com o Mardu Synthesizer no torneio. Os links dos torneios do deck, os links das listas do torneio, vão estar também nos comentários. Beleza? Vamos lá, então. Bora pra gameplay, então, com o Mardu Synthesizer. Mas essa mão aqui não vai dar, né? Eu vou me ligar. A gente me ligou também. Caramba! Ah, eu vou me ligar a 5, eu acho. Começamos bem aqui. Começamos bem o torneio. Ganhei por nós. Dá-lhe. Vamos tentar, vamos tentar. Mas tá difícil aqui, já estamos ligando a 5. Matheus. Tá. Beleza. Eu vou equipar. Eu vou colocar o compasso. E o Galvani, que é o Crark. Vou tentar o Crark, pro fundo. Vamos lá. Sei lá, vai que seja um Monohead. Monohead. Inclusive, o Monohead tá aparecendo bastante, né? Vamos lá. Ok, eu acho que eu faço esse terreno aqui. Vou passar. Vou fazer um Pântano. Um pouquinho inesperado. Eita, um B? O pior é que essas duas cartas aqui são rei contra o B, né? O Monohead Jusa. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Fizer uma Modern Age, a gente tá ferrado. Olha, eu não quero tomar uma Stutter aqui. Tá, louco. Eu queria ter o Galvani aqui. É, eu vou só baixar aqui. Vou passar. Cria aí, se der os 10 minutos, daí fica 2x0 pra ti, Luiz Paulo. Feliciano Guedes Pinto. Ok. Tá. É, pelo menos não vai ter Stutter, mas... É foda. Vamos lá. Ok. 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 Ah, eu tô achando que eu tenho Snuff Out na mão, né? Eu vou fazer agora. É foda que se fizer um Monarca aqui a gente tá ferrado. Mas vamos lá. Vamos passar aqui. Bom, se fizer um Monarca, pelo menos eu tenho a Thief in Blade. Sei lá. O Idar vai fazer uma... Uma Murmuring. Mas acho que... Não sei. Nossa, Monarca, eu acho que a gente perde aqui. Já tem um Snuff Out na mão, né? Só tem que ter mais uma removal. Tá, pelo jeito não tem. Passou. Só que é foda, não tem nenhuma jogada aqui. É, eu vou ter que passar aqui. Eu não quero fazer o Corner e o Glitchhawk. O oponente tá na Play, né? O oponente perdeu o Land Drop. Ou impressão... Não, impressão minha. Já tô quase uma semana sem jogar Magic. Abstinência. Hoje eu gravei o Infect hoje mais cedo. Mas foi só isso. Eu acho que eu vou passar. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho Synthesizer e Echor. Blood Fountain, sei lá. Mas no mais vamos passar o turno. Vai estourar aqui. Estourou. Eu tinha que pegar uma água ali, mas eu pego depois. É pior que esse nosso jogo aqui não tá legal. Do jeito que tá indo, tá ruim. Ah, é bom aqui o Algor, pelo menos a gente faz a Thief in Blade, né? Sabe como é? Counter Spell. Ok. Boa noite, PH Suns. Como é que tamo? Tudo na boa. Caramba, Counter Spell ali, tá? Acho que eu vou fazer aqui. Vou fazer um Glint Hawk. O que é isso? Eu posso voltar de graça aqui. Vou voltar. Será que vai fazer um Ninja? Ok. Ah, o jogo não tá muito pra mim, não. Hoje eu vou só assistir. Beleza, pega. Vou baixar aqui. Vou passar. Tá ruim pros dois aqui. Mas eu acho que tá pior pra mim, porque o B tem draws melhores no geral. Se eu não achar um Synthesizer aqui... O que que vai fazer, meu Deus? Então, eu não tô na versão Efemerar, né? Eu tô na versão Synthesizer só. Ciclou ali, vai comprar uma carta extra no turno. Tá. Brainstorm. Tomar um. Tomar um. Tomar um. Vamos pro turno. Acho que eu vou passar aqui. Se fizer o Brainstorm no passe, eu acho que eu faço o Deadly Dispute. Ah. Por conta do Glint, mal pisou e já tomou uma espanta. É. Não, na real foi meio errado ali o Snuffhout, né? Tipo, o Snuffhout, por custar 0 manas, é uma carta que tem que ser melhor utilizada muitas vezes. Aprei mal pra caramba aqui. Onde vai meu sideboard? Se tem algo bom nessa partida? Meio que não tem. Tá. Eu poderia ter... Sacrificado 3, né? Verdade. Ah, sei lá. É muito terreno também. Podia ter sacrificado... Essas 3 aqui. Ok. 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 Se tiver um Stunter, tem, né? Se tiver duas... Daí ferrou. Ok. 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 Um CD aqui. Não comprei nada de Card Advantage, porque o jogo acabou. Tá. Eu vou tirar o compasso. Crack também é meio ruim. Vou deixar um só. Vou tirar... É, eu acho que dá pra colocar Electric ali, né? Talvez. Nihil, será? Vou tirar mais um Crack. Eu posso... Poderia colocar Duris, talvez. Vamos ver isso, né? Tentar não moligar a 5. Tentar ter uma mão melhor. Tentando inverspero. Tentar ter uma mão melhor. Me desejar interesses. Tá bom. E oーい! Vai começar pelo corte! Voltamos Ah, salve, Ariel Soares Como é que estamos? Um abraço queridíssimo Bruno Weber Não sei se está assistindo aí em algum momento Mas um abraço para o meu parceiro de luta Vamos ligar aqui, né? Um terreno só Caramba, vou ter que ir a 5 de novo Dois jogos Cara, ir a 5 contra Contra Fadas é a pior coisa, né? Ah, vamos lá Vamos fazer esse record É, até que veio uma mão de 5 cartas boas Mas eu tenho que achar terreno também, né? É, tipo, os dois terrenos ali Iam fazer a diferença, né? Não lembro de você lá da piqueira da ilusão, hein? Falador de verdade Mas faz tempo, hein? Quando? Uma barganha e um sonho Salve o Dejair É Mas é um sonho distante aqui, né? Sabe o que eu poderia fazer? Vou fazer Vou fazer isso Olha a jogada, olha a jogada Tá, não, beleza A jogada era outra Eu ia fazer uma mana Eu ia virar uma mana aqui Pra fazer o record Se não tivesse feito a stutter Fazer aqui Vamos passar Ah, 2015 Nossa Faço terrenos Foi quando eu comecei no pauper, né? Ok Ok Eu vou manter primeiro Vai que faça um Egon Warp Eu posso fazer a barganha, talvez Mas eu tenho duas Seria infinitamente melhor Se fosse dois Deadly Dispute, né? Ainda mais nessa partida Mas É o que tem pra hoje Ok Bom draw pra jogar em volta de stutter Lembrando que o Icora joga em volta de stutter Nessa situação aqui Que tá o jogo agora Eu tinha resposta no jogo passado Mas nesse eu não tenho Ah, perdi aqui, né? A gente tem cinco na mão Deixa eu ver se eu acho Um Aqui acabou É, o Electric ele mata os tokens, né? Tem esse detalhe Pior que foi bom esse draw, né? Veio o Galvanic e o Electric Dependendo de como for Dá pra combinar as duas e Matar aqui os tokens juntos Mas Quando a gente tem que tá tapado Pra isso acontecer Joga quieta Joga quieta Mario Blu Entendi Caramba Pera aí que deu um problema aqui Mario Blu E joga quieta Pera aí Deixa eu resolver aqui Rapidão Eu até esqueci como é que joga aqui Vou avisar aqui só Que tá jogando Pessoal Eu não sei se o Mario Tá aí na live Matar jogando contra a pessoa Errado aqui, hein? Então É isso, tá? Já passou 20 minutos aqui Tchau É, eu não sei como é que fica Na real Ciclolor, hein? Tá Puts, pegou um Duris Tá, não fez o Duris Começar batendo Eu acho A minha ideia Não sei se é uma ideia boa Deixa eu tentar fazer o Glint Hawk aqui Voltando o Familiar Cara, o O O Panente aqui tá Viajando Vai ficar Vai ficar a vitória Pro Vai ficar a vitória Pra Pra ti Pro joga quieto Que realmente Vou fazer aqui Vamos ver aqui que vai descartar Eu acho que eu vou passar Descartou um Okiba Três na mão É, eu acho que eu faço O Icor Eu vou fazer a Thief in Blade Aqui Eu poderia deixar o Galvânico e o Electric Talvez tenha Talvez tenha a Hydro Blast O pior é que eu poderia ter tomado um Spell Pierce Aqui também Não sei se eu fiz certo Tá Ah, meu Deus Kim Trip Nossa, tinha o Duras Perdemos o jogo, cara O que vai tirar aqui, será? Acho que é o Electric ele, né? Ah Bom Estão ferrado Vou fazer aqui É, sei lá Quando a gente tem duas na mão Double Block Foi a 8 Beleza Eu tenho dois Synthesizers, né? Dependendo ali Se não tiver como Trigar Não tiver Kim Trip Pode dar bom Loren Tá, beleza Toma um Galvânico aqui De Poder fechar o jogo 5 5 na mão Tá, abaixou um terreno Que não dá pra utilizar Ok Eu acho que vai dar pra vencer Sim, vamos ver Vamos ver Isso aqui Volta o quê? É, o bom é que eu conseguiria Voltar o Atefim Blade Tirar uma dessas duas aqui Vamos ver como é que vai bloquear Talvez bloqueie só aqui Vai passar 2 Não sei, vamos ver Eu tenho um terreno em pé Vou fazer o Synthesizer primeiro aqui Red É um bom draw Que eu posso fazer Outro édito depois Ou será que eu faço Um primeiro aqui Ah, eu posso fazer Deixa eu fazer aqui primeiro É pior que não funciona, né Falta uma mana Então esquece que eu ia fazer Opa, peraí Vou fazer aqui, eu acho BG Garden Ah, é bom até Aê Vamos pro dia 3 Eu tô jogando de mano Blue Terror Matchup chata É É que é uma Uma good match, né Pro Pro Blue Terror, né Eu acho que 2 Castdown tá bom Pros dois Pros dois Murgulho Eu acho que é pouca Removal Às vezes Essa lista usa Ela não usa tanto Cemitério, né Acho que vou tirar Anyhill Acho que vou colocar Mais um Castdown Colocar mais um Duras Acho que vou fazer isso Mas é tipo assim Historicamente sempre foi uma partida boa pro BG Garden Não quer dizer muito se o deck tá bem posicionado ou não Bora Zumbujuca, beleza É, vou fazer a mana vermelha aqui Talvez eu use o Electric Talvez se fizer uma Fairy Seer É que É, se for o Algor eu não consigo matar Beleza Beleza A única jogada é o Ikor Até que é uma jogada boa Eu poderia fazer o Makeshift Mas eu prefiro tentar achar terreno também Então vou fazer esse Ikor aqui Comprar uma Ah meu Deus Ilha Se tiver Stutter A Hydro Blast Ferrou, né Ah, cara Eu acho que vou fazer um Ikor Ah, que delícia de draw Tá Deu bom Deu bom Aqui a gente tem o Castdown pra Murmure E se fizer a Thorn aqui a gente perdeu o jogo, né Perdemos Não Ah, tá safe demais Tá, vamo lá Faço o Castdown antes do Glint Hawk Porque pode fazer Snuff Out, né A gente não quer que isso aconteça Vou botar o Ikor aqui Perdi o Land Drop, mas O jogo tá bom até Se tiver outra Murmure Daí complica Vou fazer aqui Vamos ver aqui o que vem De bom Ai, ai Deixa eu ver O que a gente pode fazer aqui Eu vou voltar Acho que eu vou fazer um Glint Hawk aqui Tá Tá Será que tem Snuff Out? E aí, Joelson? Boa noite Como é que tamo? Tô bem Tô bem Voltando aí As lives Fiquei uma semana aí Na real, torneio Fiquei três semanas Sem fazer Eu acho que eu faço Core Pra usar melhor a mana E eu tenho que Tentar colocar uma pressão Pra cima dessa Murmure Mas é difícil, né Pelo menos a gente tá achando Os terrenos Voltar o Ikor Passar Só tô com uma mana vermelha, né Isso aí tá Complicando a minha vida Nossa Começou com o Brainstorm Acho que a gente vai perder Esse G3 aqui Apesar de que a gente tem o Mext Tem o Electric Ele, né Ciclou a Lore Pegou um terreno virado Baixou um terreno virado Tá Ok Embaralhou duas cartas Que não queria Vou começar batendo Porque se for anular alguma coisa Crio uma ficha Pode dar Double Block No Glitch Rock Então vamos Fazer aqui Talvez vai matar Alguma coisa Tá A gente tem o Será que é o momento Será que eu tento fazer Um Electric aqui Se for anular Mais Double Block Ferrou total, né Acho que eu vou tentar Não sei se é uma boa Jogada Mas eu não tenho Muito o que fazer, né Nossa Eu tenho Dispel É, complicou Ah, cara Faltou um Cast Down Pior que eu coloquei ainda Coloquei mais um ainda Meu certo era Bloquear com 3 Mas tudo bem Só um pequeno detalhe Fazer o Ikor Mas seria bom achar um terreno aqui Ok, vamos lá Estamos com o jogo meio perdido Mas, né Vamos seguir Cole-se o deck Foi uma que fez 5-0 agora Recentemente Que a gente utilizou pra Pra isso Três na mão Não sei se vale a pena Atacar aqui Ok, eu acho que eu vou começar Com a Barganha Ou eu tento Sintesizer primeiro Não, eu vou começar Com a Barganha aqui Deixar esse terreno aí Se possível Ok Pode tentar repetir A jogada Acho que eu vou passar Será? É, eu vou passar Eu tenho Homem of the Dead Não sei o que eu Poderia fazer Eu tô com 8 na mão, né É, na verdade Eu vou Eu acho que eu vou tentar aqui Primeiro Pra não tomar stutter Cara, deu ruim Duas na mão Talvez tenha Outra stutter Eu acho que eu vou tentar O Galvanic Aqui Segurar o Electric E um pouco mais Ok Eu poderia voltar O próprio Glint Hawk Como eu sei Que a oponente Não tem mais stutter Pelo menos eu uso A mana aqui Ou eu volto o Core E faço o Glint Hawk Também Pode ser, né Vou fazer isso Eu não imagino Que vai ter Uma stutter Ah, já baixei terreno Tá, beleza Ah, não devia ter feito terreno Aqui Acho que dá Acho que dá Agora eu vou ter mais tempo Pra jogar umas ligas Guilherme Tem uma criaturinha nova Aquela que dá 1 de dano Que eu acho uma boa Tá 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 meio fludado Isso é bom Duras Acho que é um bom começo Aqui Né Tá Caramba Beleza A pior que faltou Ah não Eu tenho Eu tenho aqui, né Tá, então vamos deixar O oponente sem Sem nada Na mesa E nada na mão Ah, já ganhamos aqui, né Faltou Thorn Nos dois jogos Se tivesse feito Thorn Eu perdi Porque a Murmuring Ela é boa Mas Sei lá Ela é boa Junto com a Thorn A Thorn é melhor Assim, no geral Então é isso Então essa foi a partida Com o Mardu Ó, tinha Dois É, tinha comprado Um terreno aqui, né Então é isso Galera Espero que vocês tenham Gostado aí Dessa gameplay Com o Mardu Synthesizer Um grande abraço Até a próxima E Falou